Música Primeira vez na temporada Ronieri Cruzou Sombrou com o Pará Pé esquerdo na bola, dividiu, bateu pro gol 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 do Bahia Que eza Com o Ronieri pelo lado direito Coloca a velocidade ali pra sair do Fabrício Aí no Ronieri Boa abertura, boa abertura Chega bem o Bahia Olha a chance, tem um chute de ida Minas, o Flamengo 2x0 ao placar Chegando a 19 pontos O Cruzeiro Olha o passe do Biancucci Ronieri pro Talisca Chegou, chutou Pegou Caiu de novo É por isso que o fair play As vezes fica meio ridicularizado Olha a tentativa do Ronieri E o cruzamento para a área E o cruzamento para a área Quiesa de cabeça Seis rodadas O Almeiras vai respirando cada vez mais aliviado Mas o jogo não acabou Temos 30 minutos e o Bahia vem Ronieri faz o cruzamento na grande área Pro Quiesa Ele dividiu com o Natan A bola fica viva Pedindo um toque de mão ali dentro da grande área Tentou pra trás o Rafinha Olha a sobra Subiu o Luiz Gustavo Melhor nem subiu Deixou uma escorada na bola Tabelinha do Pitoni com o Ronieri Que beleza Cruzamento para a área É bom Chega o Bahia Que do Wellington Fael Põe a bola pelo alto Pro Ronieri Amortece Faz a finta no Mouss Tentou tabelar com o Wesley Insistiu ainda Ronieri Ganhou do Mouss Levou pro fundo Chega com perigo Cruzamento para a área Marcelo Oliveira Joga Outra vez para o Felipe Saturnino Ronieri foi na marcação Saturnino vai tentar a jogada individual Ajeitou Trocou de pé Escorregou Poderia ter feito cruzamento antes Preferiu esticar a bola Pro Patrick Vieira Patrick Vieira Dentro Dentro o drible No Ronieri foi desarmado Correio O Ben Ajeitou Eu vou fazer Ajeitou Depois do Legenda Adriana Zanotto William Barbio Tocou de primeira para o Ronieri Para o meio, mas sobrando para Maxi Biancucci Foi para cima, fez cruzamentos William Barbio Ronieri Já fez lançamento William Barbio Jogadores do time gaúcho Ronieri tomou Chiesa Outra vez no esporte Wendel Fez a jogada do Wendel Apertou para cima dele O Ronieri ficou com a bola Sai com Maxi Biancucci Música 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 Se inscreva no canal Ananias para Zé Mário Devolveu a bola Vai para a jogada individual René desarmado pelo Runieri Foi bem no lance o lateral do Bahia Com o René se movimentou por ali Ananias recebeu Volta para René Runieri na marcação conseguiu ganhar Do jogador do esporte Muito campo para jogar, já está no campo de ataque Lançamento, vai na velocidade Ananias, o toque de cabeça do Runieri Colocou para fora Ali o lateral do Bahia Inicia a jogada o time do Goiás Eric Bem curtido ali pelo Runieri Esquerda A subida do Lima Junto com ele e Ramon Bom corte ali do Runieri Aldívia passou, pediu e recebeu Runieri dividiu com ele o latrava do Palmeiras Gira bem Escapa da marcação Fez o passe A frente Tirou de cabeça Runieri Troca passes o Bahia de Romulo Runieri pediu na direita Ajeitou Bateu cruzado Sobrou para William Barbio Marcelo Groi Barbio na sequência Outro chute Groi Gira bem VICE-LIDERANÇA DO CAMPEANATO BRASILEIRO 22 pontos Ronieri Sai pelo meio ali com o Heiner O Suelito vem descendo, o David tentou abrir, não foi pra ele, foi pro João Paulo Colocou bala alta lá na tentativa do Grandiária Tirou da cabeça o Ronieri A CIDADE NO BRASILE 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sai o cruzamento. Bola boa. Goool. É Tricolora do Paraná. Aquele lá do Jack, né? Passou pelo Joinville. Foi o campeão na Série 100 2011 pelo Joinville. Ronieri ligou o motorzinho. Vai-se embora. Cruzamento para a grandeza. Olha o toque de cabeça para o gol. Goool. Então, o que o Ceará tem que fazer? Tem que ter um pouquinho mais de velocidade e agredir um pouco mais, né? Vai-se embora Ronieri. Busca ali de fundo. Olha o toque para o gol. Defesa vai sobrando para o Reinaldo. Goool. Tenta sair rápido. Paraná vencendo por 1 a 0. Aí o Ronieri vai tentar lançar. Posição legal. Chegou o Ronaldo Mendes. O toque. Está vazio. O gol bateu para dentro do gol. Chegou para bater de primeira a Ronaldo Mendes. A sobra ainda é da equipe do Paraná. E o Ronieri tenta chegar ao fundo. Fez o bloqueio ali. A bola vem para a grande área. Batidas. Vem-se embora. Na direita tem jogo. Forçou demais. Chega ainda o Ronieri. Ronieri chega para tentar fazer a jogada de fundo. Buscou. O cruzou. Olha o toque de cabeça para o gol. O Gilson para a fase dele. Para o Pará que assiste no Premier. E lá vai o Ronieri. Cruzamento para a grande área. Para o Paulo Sérgio. Nivaldo chega. O Paraná já cobrou. JJ Morales. Coroa de cabeça. Olha a chance. O chute cruzado do Ronieri. Desvio ali do Henrique. O toque para cima do Allan Kardec. Ela fica muito viva nesse campo, né? Olha lá. Um chapéu bonito ali do Ronieri. O torcedor gostou. O de Nelson. O de Nelson. Deixou para o Magno Alves. Aí o Magno Alves perdeu. É a chance do Ronieri. Vai partindo aqui pela direita. Fugiu do João Marcos. Vai fazer o levantamento de bola. Que bolão na esquerda. Leva perigo. Dominou. No peito. Chamou para o terreno. Pode até bater para o gol. Tem o de calcanhar. Bateu para o gol. Que defesa espetáculo. Ali o Eduardo. Tentando jogada de linha de fundo no ombro. Ronieri chegou. Trombou com ele. Fica com a força de bola. Pintou uma mala branca do Ceará. Daqui a pouquinho a gente traz a informação com o Lucas. Bem o Ronieri. O que você ia dizer, Lucas? Vocês falavam do... Chapinha tenta buscar ali a jogada individual. Bem no lance. O Ronieri. Um dos caras nesse time. Melhor. O Neto Baiano. Marcos Aurélio. Gira. Protege. Sofre a falta não. O árbitro diz que não move. O Ronieri sai com ela. Vai embora o time do Paraná. Lançamento na frente para a corrida de Reinaldo. Chega na frente. Soltou para a velocidade do meio. Para a chegada do Diego Felipe. Na bola o Alvonier. A bola o Alvonier.